Momento da oração Vamos orar agora, nós vamos orar para que Deus venha trazer luz no teu coração, na tua mente, que Ele possa falar com você as coisas que você precisa reconhecer e tomar uma posição de mudança para que Deus consiga abençoar a tua vida Vamos orar, aquele que tem doença, enfermidade coloque no pensamento que você quer receber a cura do Senhor nós vamos orar para que o Senhor cure toda a doença, toda a enfermidade aqueles que estão com problemas familiares que estão com dificuldades de acertar os seus lares o relacionamento está difícil coloca isso na presença de Deus pessoas que estão presas a vícios que querem se libertar coloque isso na presença do Senhor nós vamos invocar o Senhor para que Ele possa trazer benefícios aqueles benefícios que temos o direito pela cruz porque o Senhor pagou o preço pagou a nossa dívida e no livro de Isaías 54, 53, 4 Ele diz que o Senhor Jesus Cristo Ele levou sobre si toda a doença toda a enfermidade todas as nossas dores todas as nossas aflições maldições Ele levou no Calvário e pelas pisaduras pelas chagas que foram feitas no Senhor Jesus Cristo nós já fomos sarados nós já fomos curados tome posse dessa palavra abra o teu coração receba a palavra de Deus porque a palavra é perfeita para restaurar a palavra é perfeita para curar porque esta palavra tem poder ela sai do coração de Deus ela é viva ela é viva Senhor Jesus invocamos o poder do teu sangue e do nome do Senhor sobre todos os teus filhos que estão aqui Senhor desce a unção do teu espírito e enche essas mentes estes corações com a tua luz a luz da tua palavra Senhor fixa como fogo Senhor toda essa palavra ministrada para que eles recebam luz e revelação para que possam mudar suas vidas para que tu possa entrar Senhor e abençoá-los nós pedimos Pai no nome de Jesus te revela para cada filho teu agora neste momento e começa a encher eles da tua bênção enche eles da presença do teu espírito santo toca para curar agora Senhor libera os teus anjos ministradores a operar neste ambiente a trazer a cura a libertação Senhor de todas essas vidas que estão oprimidas que estão presas ao engano corta as correntes que prendem essas mentes solta agora a luz da tua palavra Senhor em nome de Jesus vai descendo Senhor a tua unção vai entrando em cada filho teu que eles sintam a presença poderosa do teu sangue do teu nome do teu espírito aqui passeando Senhor toca essas vidas Pai toca essas vidas em nome de Jesus em nome de Jesus toda resistência maligna Senhor de espíritos de demônios que caiam por terra agora em nome de Jesus porque o sangue do cordeiro é poderoso ele já nos deu a vitória somos vencedores e nós declaramos e determinamos essas vidas livres de todo engano de toda cadeia em nome de Jesus receba agora o toque do Espírito Santo em nome de Jesus ó Senhor Jesus te manifesta como Deus que liberta que cura em nome de Jesus Deus que nos dá sabedoria conhecimento luz toca Senhor nos corações do teu povo ó Senhor nós te louvamos Pai te agradecemos bendizemos o teu nome continua operando Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe